Oi lindo, você vai começar o vídeo de hoje? Eu não estou afim não Ele foi embora Fala meu queridão Calma aí, tira o óculos Coloca o óculos De óculos? Você é feio Mas sem óculos, parece que tá de óculos Gostou né? Vou, 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 vou até embora Agora você vai começar o vídeo minha estrelinha Hein? Ai mas é bonito demais esse cachorrinho Sonho inteiro Nem apertou Bicho mario, o bicho tá roncando Mas fala aí meus queridos Aqui quem fala é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui pro canal E mano, pra quem não sabe Tem vídeo aqui no canal todo dia Se não tem as 12 horas Vai ter aí no decorrer do dia Porque se não saiu antes É porque teve algum problema na hora de editar Mas o importante é que tem vídeo todos os dias Fechou? Tamo combinado Então todo dia você passa aqui no canal Que vai ter vídeo E meus amigos O negócio é o seguinte velho Eu tava conversando ali embaixo Tava tendo uma discussão Tava tendo uma conversinha E ô José Ô Wesley Menino difícil Fala meu queridão Tô na luta aqui Foi o Bartô que botou na tela Ah, entendi Foi o mentira Foi o Boa Vem cá Pode dar pra ele comer? Dá, sei que paga depois Custa R$7.500 Tudo aqui eu multiplico por mil Entendeu? Entendi Esse aí custa R$7.50 Mas aí é R$7.500 Sabia que eles me amam, João? Não, é mentira É verdade Eles me amam Nossa, que susto Eu pensei que era ele Tava mordendo meu dedo Era só um negócio da cadeira Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta O que que as duas pessoas ali Tavam falando sobre a gente? Tavam falando que a gente não sabe fazer compra, mano Por que que elas tem essa mente Que a gente não sabe comprar as coisas? Mas eu não faço ideia É que na verdade mulher tem essa, né? De que homem não sabe fazer nada de cozinha Mano, você não tem nada a ver, tá ligado? Quem fez o almoço hoje? Você, mano E ficou bom Na real, tava gostoso Tipo assim, eu nem esquentei O arroz que a empregada deixou O feijão também nem foi esquentado Sério? É, eu não fiz novo Eu só reesquentei Só que eu sei reesquentar E deixar igual o novo Mano, eu fui iludido, então Só que eu fiz o vinagrete E temperei a carne Não, o bife tava bom O bife tava bom Tava gostoso, então Ó, esse não é o peixe que você tem que comer É esse daqui Não, não Esse aqui é o meu brinquedinho Que me ajuda a trabalhar Então, sem ele Não tem vida Mas, rapaziada É o seguinte, mano A gente vai lá no mercado Vamos eu e o Wes Até porque Tão duvidando do nosso potencial Vocês não tão acreditando? Se liga só O que que vocês dois estavam falando Que eu, cidadão aqui, não sabe fazer? Você tem certeza? Olha bem pros meus olhos Você tá duvidando do meu potencial, amor? E do meu? Tô também É sério mesmo? Você acha que eu não sou capaz de conseguir fazer compra pra casa? De coisa útil? É, de coisa útil Você acha que eu... O que que você acha que eu compraria? Coisa inútil É mais que você compra Você tá ouvindo isso? Não, não Deixa elas Não Coisa também é outra Só coube a besteira Ah, meu Deus Mano, só por causa disso Vamos eu e o Wes agora pro mercado A gente vai fazer compra Quando a gente voltar A gente vai mostrar pra vocês O que a gente comprou E vocês vão dar uma nota de 0 a 10 Se a gente comprou certo ou não Pode ser? Pode Você confia em mim, amor? Bom, a gente acabou de chegar E aí, o que que você acha que vai acontecer? Vai dar ruim ou vai dar bom? Olha, eu não queria me meter não, mas... A gente passou dos limites Amor, eu juro pra você, de coração Que eu tentei me empenhar ao máximo E que eu só comprei uma coisa inútil, tá? Só uma Segredo Segredo Você vai ver no meio do vídeo, ó Por enquanto, aqui, ó Vou te mostrar as coisas que eu acho super válidas A gente comprou pó de café Uma massa pra fazer bolinho Até que tá ok, né? É que o café é pra visita Tem... O que é isso, cara? É pra mim Mas é pra onde? Só pra eu saber Ah, tá Ai, filho Passando vergonha no vídeo Esse desodorante aqui Ai, esse aqui é meu Pra eu ficar cheiroso Pra eu ficar cheiroso Bom, aqui temos Cebola Pera Eu comprei pera Pra você Você não gosta de pera? Ó Ó Isso aqui Era uma coisa que eu queria muito comer O que você acha? É válido? O que você acha? É porque eu tava com vontade de comer de mel Ah, amor Você não gosta de mel? Não Mano É que não tem o que eu comia lá em Portugal O que é isso? Meu filho do céu Eu juro pra vocês que não tinha nada Ah, você não gostou de comer sucrido Se for me sentir tão ocupado? Tá, beleza Tá Você gosta? Gosto, eu curto Então fechou A gente come Não tem essa não Será que eu como um monte aqui de uma vez? Não, mas sabe o que eu perco? Eu acho que ele faz um mês que tá aberto aí embaixo Eu não tô brincando Aí tu comprou mais dois Mas esses aqui a gente não abre Entendeu? Tá É, é, é Entendeu? Aí compramos também um sabão em pó Isso daqui é uma coisa que eu sei que você gosta Porque você vai pra facô Uhul Torrada que eu sei também que você gosta Você viu que eu tô tentando te agradar Tô mesmo Você sabe por que eu tô tentando te agradar, né? Uhum Porque o negócio que eu comprei é muito bom É dos melhores, mano Eu comprei um saleiro que tem olhinho Olha aqui que bonitinho Pra quê, amor? Ele tem olho, olha aqui É um ovo Não, ele tem até um Ele tem chapéu Olha aqui, pode pegar esse seu Pra você temperar sua comida O filtro de café, que é da visita Bolacha, que é da visita O leite combinado, que é pra fazer a cobertura do bolo Pão, que também é da visita Isso daqui, eu já tinha comprado de maracujá Mas eu comprei desses dois sabores pra você Ah Só que olha bem no meu olho Você promete que você não vai ficar brava? Não Você jura? Não Compramos um pão de alho também Porque a gente vai fazer um churrasquinho daqui a pouco Leitinho Pra comer com o cereal E claro, com o pão, né? Nossa senhora, mas que tanto de mortadela Você pediu pra pesar? Não, eu pedi 3,2 mil Eu pedi 3,2 mil Caramba, filho Pô, eu vou comer pão com mortadela Pode comer, tá aí pra gente Por que que eu comprei 2? Não, você comprou 3 Tava em promoção 3 Tava de 6,49 por... Se eu comprava 3, você ia 4,30 Então meio que ganhavam de graça Ah, tá Aí tem o energético com a visita aqui Tem ali um livro meio... Ah, moleque de doido Uma banana pra fingir que eu sou saudável Ah E temos aqui uma empada de calabresa com frango capipiri Ah, eu comprei também uma escova de carvão vegetal ativo Que isso? Ela é preta? Não sei Deixa eu ver, fala isso Calma aí, deixa eu ver Ela é preta Mano, olha isso aqui, isso aqui é preto Vou deixar o sorriso branco que eu vou deixar de que cor agora? Preto Tem gosto de pasta? Nossa, é gosto de pasta É isso aí de menta, então ia ter gosto de pasta Nossa, mas é da hora Olha Tem gente que carvão ativado, branquei os dentes Mas olha, eu juro Que eu vi isso daqui Eu pensei Pô, eu nunca vou usar Mas eu preciso comprar Porque você falou que eu comprava coisa inútil Eu precisava trazer uma coisa inútil Então Pode mostrar Você tem certeza, cara? Aham Pode mostrar Eu sei que meu relacionamento tá em jogo O que você acha que é isso? A rapaziada que tá aí em casa comenta O que vocês acham disso? Parece, né? Não Olha o nome aqui, ó Escova lava copos Que? É um negócio pra lavar copos Então, presente Pensa, agora só precisa mais ficar espregando a bucha Agora é só Não, agora eu quero espregar outra bucha Agora é só girar dentro do copo Não, por que eu utilizesse isso daí? Porque a bucha era só passar Não, mas e quando o copo é fundo? Tá, e onde eu ia guardar? Porque todo mundo vira em casa da chapa É um negócio de privada na pia É, então Eu vou deixar a etiqueta colada Pra todo mundo que entrar saber Imagina se alguém usa no banheiro E depois você lava no banheiro E depois coloca ali de novo Eu... Por que eu não uso do banheiro pra lavar o copo? Eu posso pegar o do banheiro agora Quer testar? Não, eu vou... Tá pesada? Não, eu vou... Me dá isso aqui que eu quero testar Me dá aí Amor Me dá Ô, a cerda é diferente Pare de vassoura Eu vou sujar o copo pra você lavar Tem o copo de coca que ela tomou Pega lá Não, 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 não Mas o que você vai fazer com o copo? Você vai sujar o copo pra gente poder limpar Sim Ah, ela vai passar óleo no copo Vai usar azeite que é mais caro Que nojo Pronto? Sujou? Não Não, joga umas coisas baratas no copo Então vai jogar... Você tá fazendo bolo? Mano, o que que essa mulher tá fazendo? Pronto Agora você... Não, você vai mostrar a utilidade dessa escova Não, deixa eu mostrar direito, peraí Não, não deu pra ver Parece vômito Nossa, que nojo É uma pitadinha de chimichume com farinha e azeite É que você não vai ter que comer isso, né? Ó, pra ser útil tem que lavar mais fácil com mais fome, certo? Certo Então vamos ver Mano, se não for útil Pronto Pronto Você acha que limpou? Eu vou te ver se não tá... Se eu faço um negócio de azeite, né? Se tá com fome Você sinceramente acha que limpou? Não, você vai limpar e vai me dar pra mim ver Não! Ah, João Paulo! Você rouba! Não é roubando, eu tô lá... Com a esponja eu estaria limpo Não, não estaria não Já aqui Pior que eu acho que já, João Pronto Deixa eu ver Mais ou menos O que que tá sujo aí, ô cegueta? Não, eu sou cego, mas... Nossa, o pio virou um mojo Não, tá limpo Não, mas você quer ver a verdadeira utilidade? Como é que eu lavo uma garrafa dessa? Me explica E você acha que entra aí? Entra? Eu acho que não entra Quer apostar comigo que entra? Ah, não entra, pior que entra porque é macio Eu só vou lavar pra não estragar a garrafa, né? Porque tá com óleo Porque a pessoa inventa de colocar chimichu, óleo, pêlo do cachorro Se passa, não vai ter que nem fazer esforço Não, olha isso aqui, ó Nossa, que útil! Dá pra limpar a boca da garrafa E entra, né? Entra dentro da garrafa E aí, João? Qual a sua declaração agora? Vai lá, ô... Mister... Utilidade Agora não tem muito o que falar, mano Eu perco essa garrafa Pronto, lavei o bicho Merda, aí deu ruim Não, pera Mola sabe que foi 50 reais Quê? Nada, amor Foi... Quanto? 5 reais Agora, mano Deixa o like aí Pra gente, pelo menos Enfim Eu não sei Porque agora eu tô parando pra pensar Eu me arrependo Às vezes de comprar as coisas Mas enfim, rapaziada É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Se inscreve se você não é inscrito E até o próximo vídeo, hein? Eu vou me despedir de você por aqui Um forte abraço Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau 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 Tchau